Antes de tudo, muito obrigado você que chegou novo aqui, você que se inscreveu no canal depois do vídeo lá que eu fiz do Botafogo, do Vasco. A gente ganhou 600 inscritos, mais ou menos, 600, 700 inscritos. Pra você que é novo aqui, a gente faz episódios, resumos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Eu, a minha esposa, meus amigos sempre aparecem aqui, a gente filma nossas baladas, nossas viagens. A gente, é tipo, a gente filma tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Então esse aqui é um canal do cotidiano, tem alguns quadros novos também que vão entrar esse mês, quadros de conceitos amorosos, quadros de várias paradas de casal, maneiras. E esse canal se chama Vida de Casal, mas quase não tem tanta coisa de casal. É mais zoeiro com os amigos, dia a dia, cotidiano. E tem o meu cachorro, e tem a minha família toda, e todo mundo aparece. Eu também tenho outro canal que eu faço solo, que é mais focado em humor e entretenimento, chamado Do Ano Bits TV. Então isso aqui eu tô explicando pra galera nova aqui no canal, tá bom? E você que já é um seguidor fiel aqui, já deixa o seu like aí. Você que chegou novo aí agora, se inscreve no canal, rumo a 300 mil inscritos. Vamos lá chegar a 300 mil inscritos, daqui a pouco a gente tá chegando. E é isso, pessoal. Tamo junto, fica com o vídeo de hoje. Ah, e lembrando, tá tendo vídeo todo dia no mês de abril. Ontem não teve vídeo, porque ontem foi o meu aniversário, né? Quando eu tô gravando. É porque aqui eu tô gravando só a abertura do vídeo. Então, ontem eu fiz várias coisas. Mas essa semana toda vão sair uns vídeos aí pra vocês. Fica com o vídeo de ontem e ontem, que foi quando eu cortei o cabelo. E é nóis. Um beijo no coração de vocês. Seja bem-vindo. E assiste aí, valeu! Meus beijos, bem-vindos a mais um dia aqui no VDC. Inscreve no canal, se você é novo aqui. Hoje eu vou cortar o cabelo. A Paula já está mexendo o saco pra cortar. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Vou cortar, finalmente. Eu vou cortar o cabelo. A Paula falou que se eu não chegar bonito em casa, ela vai voltar comigo no salão pra cortar de novo. Oi! Oi! Não entendi. Dudu? Ódio, é claro. A gente está terminando de fazer a lista aqui de convidados do meu aniversário. Essa semana vai ter vídeo das nossas compras também, pros enfeites da minha festa. Oi! Tá numa semana animada, hein? Semana do meu aniversário! Nossa, eu nunca vi uma segunda-feira. Ansiedade já? Não, deixa eu falar. Gente, eu nunca vi uma segunda-feira como a de hoje. Não, porque eu só chego aqui e ele tá pra baixo. No dia de segunda, então é o dia pior dessa casa. Boa, porque eu nunca. Mas eu estou. Mas hoje, meu Deus! Tô nervoso. Amanhã a gente vai comprar as coisinhas na festa. O seu aniversário é quarta, né? Você tá esquecendo de quarta. Não, mas... Ah, mas aí sabe do que é zoeira mágica. E a gente vai fazer o que é quarta? Não sei. É lá, nada. Não, nada? Ah, vamos lá, duquiza. É, vamos ver uma pizza na duquiza. Pode ser, pode ser. Então, eu vou lá cortar o cabelo. Se eu não chegar... Eu filmei muito mal? Não sei, eu só cliquei um pouquinho nos vídeos lá, mas nem vi direito. Eu vou botar primeiro... Você não reclamou até agora, né? Então, eu vou lá cortar o cabelo. Semana animada que se inicia. E aí, segunda-feira. Não é não, mas... Cortar o cabelo. É muito longe onde eu corto o cabelo. Muito longe. Do outro lado... Passar a máquina zero. Zero? Maluco, rapaz. Não, não. Tá grande pra caralho. Olha isso, velho. O povo clama por esse corte. Tá apertando, tá apertando. Mas eu não vou cortar tanto assim também, não. Fazer aquele mesmo corte de sempre. Debaixar... Tá bom? Tá. Agora tá. Debaixar, deixar baixo em volta, fazer o pé... Vai passar com a máquina do lado. Passa não. Ih, rapaz. Não sei. A última vez foi a três, né? Três? Quatro. É. Acho que é quatro, então. Então, do lado é a mesma parada. Tá muito grande. Olha isso, velho. Muita coisa. Você que é de Caxias aí, da 25 de agosto, vem cortar aqui com o Beto, cara. Eu cortava... Tô gravando agora que ele se ligou que tá gravando. Tem vergonha, velho. Eu cortava em outro lugar, mas aí agora eu corto aqui, cara. Beto aqui é amigo de infância da rua. Aí, tem um salãozinho dele aqui. E agora eu só corto com ele. Tá muito grande. Tá muito, velho. Olha isso. Tá vindo na boca, Fran. Então não. Vamos passar quatro e depois a gente passa aqui a três. Passa aqui, daqui e isso. Aí vai fazer no degradê. Tá muito cheio do lado. Olha isso. Muito tempo que eu não deixava tão grande assim. E aí, rapaz. Porque daqui... Daqui pra cá... Fica mal cabeção. Sim, com esse volume do lado, fica mal cabeção, no caramba. Acho que o que eu cortou foi em de verdade mesmo. Foi por aí. Nossa, eu tirei bastante, hein? Você tá maluco, meu irmão. Deixa eu ver. Deixa eu ver se o porto tá aqui. Tá mandando pra onde esse vídeo? O YouTube... Vinha de lado, gente. Caraca, outro homem. Tá mandando pra onde esse vídeo? Na história, porque meu Deus. Deixa eu ver. Deixa eu ver se o porto tá aqui. Ai, gente. Nossa, amor. Que cara de idiota. Caraca, outro homem. Tá mandando pra onde esse vídeo? Na história, porque meu Deus. Sigam a Paola lá no Insta e me sigam também. Tá vendo? Tipo, dá pra usar franja, que eu gosto, e dá pra usar potoquinho. Potoquinho, né? Que a Paola fala que é potoquinho. Ai, meu Deus. A reação da pessoa. Chega em casa fazendo história. E aí, galera? Dá pra usar franja. Pra quem gosta que o Luano Víti use franja. Ó, dá pra usar franjinha. Como dá pra usar pra cima também, pra arrepiar. Então, dá pra agradar os dois, né? Tira aquele volumão que tava em volta, ó. Dá pra usar assim, pá. Topetão, arrepiadão. Como também dá pra usar franja, que eu me amarro. Que eu gosto de usar franjinha, pá. Dá pra usar dos dois jeitos. Então, deu pra agradar todo mundo. Aleluia. Deixa eu pegar, tá bem. Ai, você é uma foda. Sai. Vamos lá agora. Aonde? Do cacho eletrônico. Peraí, deixa eu tomar um banho, seus cabelos. Passar um... Um... Vai logo. Passar um... Alce. Cara, pra que gritar? Pra ficar bem macio... E divertido. Tomar um banho, que eu tô cheio de cabelo, né? Enchei... Botei a camisa só pra cortar o cabelo. Enchi a camisa de cabelo e já botei pra lavar. Tipo, só tirei a camisa pra... Botei a camisa, fui cortar o cabelo. Ai... Quero desnudarte a besos despacito. Firmar as paredes de tu laberinto. E fazer de tu corpo tudo um manuscrito. Sube, sube, sube. Tchau.